Boa noite. Na data de ontem, a sala de operações da unidade recebeu denúncia dando conta que pela rua Jardim América, no bairro São Pedro, estaria ocorrendo tráfico de drogas. Diante da denúncia, na presente data, nós reunimos as guarnições do CPU, GPMOR, POP, Tático Móvel e ROCA, onde após monitoramento, realizamos abordagem a dois indivíduos pela rua. A princípio, nada de ilícito foi localizado. Após deslocarmos a uma rua, no final da rua, onde os indivíduos, por diversas vezes, deslocavam e faziam contato com transeuntes, com a ajuda do cão farejador Iache, foi localizado enterrado com envolve, contendo aproximadamente de 20 a 25 papelotes de uma substância análoga à cocaína prontos para a venda. Facente Polícia Civil.